Uma doença considerada silenciosa é a hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta. Ela oferece riscos, aumenta os riscos das doenças cardiovasculares, as doenças renais e os acidentes vasculares cerebrais. Tem como característica o fato de ser silenciosa, então não recebe a atenção devida durante muitos anos na vida dessas pessoas ou dos pacientes. No Brasil são 36 milhões de pessoas que têm hipertensão e isto causa, sem dúvida nenhuma, um risco muito maior em termos de mortalidade. No mundo, a hipertensão arterial é responsável por 50% das mortes. No Brasil, 68% dos idosos possuem pressão arterial. Os fatores de risco, comuns também a outras doenças, são a obesidade, o estresse, o consumo abusivo de álcool e o ingrediente número um é o sal na alimentação. O excesso de sal na alimentação causa e é um fator de risco muito importante para que a pessoa tenha pressão arterial. A partir dos 40 anos, é aconselhável que seja medida a pressão uma vez por ano. E para isso, basta ir a um serviço de saúde que esse tipo de atendimento está à disposição. Além de verificar qual é a sua situação, também recebe informações para que tenha os cuidados necessários e evite transtornos em termos da sua saúde. No Brasil, atualmente, nós temos e existem vários estudos que questionam esse número, mas os parâmetros são de 12 por 8. Por isso que nós aconselhamos que quem ainda não sabe a sua pressão arterial, é importante que o faça, porque esse procedimento tão simples pode salvar vidas. Os dados epidemiológicos mostram que é uma das principais causas de todas as mortes que nós temos no mundo todo. E no Brasil e na nossa região, considerando que a região sul do Brasil é a segunda em número de casos. Portanto, verificar a pressão arterial, saber e tomar os cuidados necessários, pode salvar muitas vidas. Tchau, tchau.